Oi Nilcim, hoje foi feito essa parte da parede, essa outra parte aqui, o pai com o Renato fez essa parte aqui, já encheu as vigas tudo, já encheu as vigas, olha o negócio, tá cheia, olha o sol, aqui tá cheia, a de lá pequenininha, quatro, hoje vendeu, hoje vendeu, tá vendo, aí já cortou os ferros, o pai cortou os ferros, esse Renato é besta, os ferros, cortou aqui os ferros, olha isso aqui né Renato, é mesmo, e o João acabou de chegar e hoje nós já estamos indo embora, viu, quatro e quarenta, hoje parou cedo, e o Renato narrador aí com a brosa ruim dele, graças a Deus aqui tá indo, olha, já tem um pedaço bom aqui, o cagatório tá tomando forma, vamos embora, tô, quer falar alguma coisa pai? Saudade, tem que virar esse aqui que fez errado, vai ter que, pai Nilcim, vai ter que virar aqui ó, né, porque era pra lá, né, cerrar o bicho aí.